Olá pessoal tudo bem com vocês? Hoje iremos conhecer o Parque dos Boletins, que fica na cidade do Rio Verde, é um lago, vou mostrar para vocês no vídeo e mostrar os detalhes do parque. Olá pessoal, estou aqui no Parque dos Boletins, vou mostrar para vocês o parque e depois vou mostrar para vocês também o Lago Hernandes José Machado, beleza? Aqui no parque pessoal tem uma, vamos dizer, uma passarela elevada, porque tudo isso aqui alaga e se fosse bem baixo, não tinha condição de andar por cima. Por que Parque dos Boletins pessoal? Aqui ó, só pela visão vocês conseguem entender, é muito pé de Boletins, para quem não conhece, Boletins é isso aqui ó, tem uns maiores, não tem nenhum aqui com cacho, tem um grande aqui que já caiu. É isso aí pessoal, acabei de chegar aqui no Lago Hernandes José Machado, que fica na cidade Lucas do Rio Verde, e essa é a imagem que a gente tem do lago, muito bonito, vou mostrar para vocês aqui um pouco do local, beleza? O Lago Hernandes José Machado, que é um dos principais cartões postais da cidade, e em Lucro do Rio Verde não conhecer esse local, você vai ter que dar venda. Aqui é a entrada do lago pessoal, agora na tarde, o sol vai se pondo, e essa é a visão que a gente tem do lugar. Aqui tem esses banquinhos, que você pode estar sentando, tanto na lateral, é todo calçado. O pessoal sentado ali, curtindo a imagem da natureza. Antigamente aqui pessoal, tinha uns patinhos que você podia estar alugando, fazendo passeio no meio do lago, só que desativaram, desde a pandemia não vi mais eles, por algum motivo não retornaram, mas era bem legal. Espero que volte. Pessoal, em nossos vídeos, eu tenho mostrado lugares maravilhosos, como parques, cachoeiras, praias, shoppings, cidades, lagos, enfim. Temos passado por lugares tão bonitos, e um dos objetivos do canal é mostrar as belezas da natureza, da criação e os lugares. Tentar de alguma forma criar conteúdos que venham a proporcionar momentos de alegria, de prazer, de diversão. E sabemos que existem tantas coisas ruins nesta vida, a gente tem que colocar alguma coisa boa para as pessoas verem. Mas tudo que a gente tem visto nos vídeos, à medida que a gente vai gravando nossos vídeos, existe algo superior ao doador da natureza, o criador da natureza que é Deus. Aí deve-se dar toda a honra e toda a glória. Porque não adianta nada a gente conhecer tantos lugares lindos aqui na Terra. Eu comparo isso aqui como um estágio preparatório para algo eterno e grandioso. Deus tem algo muito maior do que aquilo que Ele criou aqui para nós. Então, se a nossa esperança está apenas neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Precisamos sonhar muito mais alto, precisamos sonhar com a eternidade. Que na verdade, o verdadeiro propósito de Deus é nos conceder o céu, a nova terra. Que na verdade, o verdadeiro propósito de Deus é nos conceder o céu.